Que susto, gente! Eu não sabia que era vocês! Ei, hoje é vídeo de quê? Você ganhou outra Nananá Surprise e você, João, também! Será que o João vai tirar o menino, gente? Será? Vamos abrir para a gente ver se o João vai dar sorte? Sofia, e você? Qual que você quer tirar? Eu quero tirar a gata preta! A gatinha preta? Mas você já desejou muito que ela venha? Desejou? E você, João? Uau, uau! Você desejou muito? O que é isso? Um gato! Gente, precisa chegar um gato no seu gato! Vamos abrir logo! Vamos abrir logo! João, o seu vai ser o quê? O menino? Então vamos começar, pessoal, que eu já estou ansiosa! Vamos abrir aqui! Ó, a Sofia já conseguiu abrir muito fácil! Vamos abrir o do João! Isso, fechou de novo! Vai, João, abre aqui, ó! Puxa aqui! Isso, fechou de novo! Puxa! Puxa forte! É só apertar assim, ó! Que ele abre, viu? Vai, João! Vai, João! Não vai, não! Puxa! Puxa aqui e abre, vai! Olha só, pessoal! Vem um canudinho! A Sofia já pegou o canudo dela, ó! Cadê? Cadê? Vamos! Olha, João! Sofia, vamos ensinar pro João que ele não sabe, hein? Como faz! João, você tem que colocar aqui neste lugar... A Sofia já começou, ó! Vamos colocar... Valeu! Ó, e vamos soprar! Sopra! É grande! Olha! Ó, e tá prontinho, João! Vai, Sofia, o seu tá pronto? Aí tá bom, Sofia, tá bom! Agora está na hora de... Explodir! Vem, Sofia, nos esconder! Explode você, vai! Vai, João, explode! Aperta! Aperta! Isso! Vai, João! Vai, João, aperta! Vai, Sofia, aperta! É um, é dois, é três e... Que divertido! Ah, vamos ver o que o do João veio, pessoal! Vamos ver, vamos ver! A surpresa... E... Tcharam, tcharam! Aperta! Aperta! Não acredito! Aperta! João! Vem o cachorrinho mesmo! Sofia, e o seu? Muita atenção! Muita atenção! Muita atenção! Ai, vamos ver, Sofia, rápido, rápido! Muito ansiosa, muito ansiosa! Ai, mãe! Vocês estão ansiosos, pessoal? Ai, mãe! É, João, é o folhetim! Sofia, você é a menina mais sortuda do mundo! E aí, vocês deram muita sorte, crianças! Agora, vamos ver a boneca? Olha que o gato está fazendo em mim! Caramba! Vamos chamar a Mimí para ver o amigo dela? João, vamos ver o menino? Eu estou muito querendo ver o menino! Olha, João, que veio dentro! Olha! Senta ali para você ver, senta! 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 Uau, menininho! É mesmo? Chama ela lá para vir cá! Uau, uau! Uau! Aparece você, filha! Uau, uau! Uau, uau! Tem muito que ver! Vamos ver a sua surpresa, João! O que veio? A roupa dele! Olha! Vamos ver a roupa! Olha, João! Veio a calça e a blusa! Que lindo! O mamãe gostei mais de mim! Ó! Gostei mais da bolsinha! Você gostou mais? Olha o tênis dele! Olha! Olha! Que bom! Olha a joela! O João deu muita sorte, pessoal! Porque, olha, são uma, duas, três, cinco meninas! Meninas e só um menino! E qual você tirou, João? O menino! O João deu muita sorte! O gato preto! Vamos abrir, então? Para ver a sua boneca, Sofia! Agora está na hora da gente conhecer a boneca da Sofia! Porque ela está fazendo muito mistério com essa boneca, hein? Vamos descobrir? Agora o meu! O seu está aqui, João! Aqui! Está aqui! Vai, Sofia! Vamos abrir! Depois vai vir a coelhinha! Depois vai vir qual? A coelhinha! A coelhinha azul! É? Você vai escolher essa? Então tem que torcer muito para poder ganhar, hein? Tem que ser... Gente, já manjou o caldinho! E tem que ser uma boa menina para ganhar a surpresa! Tem que colocar de novo! A gente só vai enviar a boneca... Não, mãe! É a Bill, mãe! Tudo bem! Mãe, é a Bill! Tudo bem! Não pode, mãe! Não pode! Olha, pessoal! O meu Deus volta prontinho! Abre! Abre cá! Calma! Oi, mãe! Pronto! Abre cá! Mãe! 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 Abre cá! Abre! 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 Está muito difícil! Está, filha! Tudo bem? Já acabei aqui com o dojo! Mãe! Mãe! Vamos calçar o sapo... Ih, conseguiu, Sofia? Mãe! Vamos ver, pessoal da Sofia! Mãe! Que linda! Ela tem tranças! Deixa eu ver! Ah! Que linda, Sofia! Ela pode ser minha! Não, ela é minha! Porque eu adoro roxo! É minha! Ah! Mãe, a sua já está ali em cima! Você vai deixar aquela outra para mim? Uhum! Mãe! Você também não ajuda? Gosto! Então, a sua está ali em cima! Tudo bem, então! Vamos abrir sua surpresa? Ai, mãe! Coloca ela aqui! A roupa dela! É um vestido de gato preto! Vamos vestir nela? Não, não! Agora não? Vai deixar ela sem roupa um pouco? Tudo bem! Eu quero que ela faça porque ela quer dormir! Ela quer o quê? Ela quer dormir! Ah, tá! Entendi! Que lindo, gente! Eu adorei! A nossa coleção está crescendo! Vamos dar tchau aqui, pessoal, então! A Sofia gosta, pessoal, de guardá-la dentro da bolsinha para ela descansar, né, Sofia? Depois que ela saiu da bolsinha, é só colocar de volta! Sofia, aqui vem o nome dela! Vamos descobrir? Oi, mãe! Oi! Olha! O nome dela é Miau! O aniversário dela é dia 31 de outubro! Está quase chegando! Sabia? A gente pode fazer uma festa! Olha a Miau! João, vamos ver o seu? Vamos? Vamos ver como chama do João e que dia é o aniversário dele! O aniversário dele é o aniversário do João e que ele faz aniversário dia 22 de fevereiro! Oi, Micael! Oi, Micael! Você é muito bonito! Oh! Obrigada! Vamos dar tchau agora, pessoal? E guardar eles na bolsinha? Então, guarda na minha! Vamos? Então, dá tchau aqui, pessoal! Não, não é novo! O quê, João? Dá novo! Quer? Quer guardar de novo? Então, tá! Tchau, pessoal! Até o próximo vídeo! Não se esqueça de deixar o... O like! O like, pessoal! Deixa o like aí! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!